Antes de vir pra cá oficialmente, como o mangá ou o anime, o Chainsaw Man teve aí uma tradução não oficial que o fandom conhece muito bem, pro bem ou pro mal. De alguma forma isso impacta na dublagem? Não, acredito que não. Eu sei que tem uma coisa muito famosa especificamente dessa tradução. Não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe do que a gente tá falando. Essa coisa, não sei, não sou o diretor de dublagem, o Santos seria a melhor pessoa pra responder isso daí, mesmo assim, isso seria mais pro futuro, né? Que ainda não chegou tudo isso. Mas não influencia não, até porque a gente tá se baseando muito na tradução original, na tradução de verdade, tanto da legenda da Crunchyroll, né? Tanto que a gente recebe do anime, quanto o material de mangá, que a gente consegue ler, tanto em inglês quanto em português. Então, a gente sabe que existe, mas a tradução tá toda sendo trabalhada em cima do material original, tudo em cima do material base, da obra de fato. E essa dublagem, ela é simultânea, né? Quais são os desafios de uma dublagem simultânea em comparação com aquele modelo mais comum, né? De dublar todos os episódios de uma vez. Eu acho que o comparativo, né? Porque quem é fã acaba que muitas vezes assiste as duas versões. Então, já tem uma ideia pré-concebida de como vai vir a dublagem, de como vai ser, de como vai ficar o episódio. E eu acho que isso dá uma pressãozinha na gente de... Pô, espero que fique a altura. Espero que ou corresponda a altura ou fique melhor. É, e como agenda, também tem a questão do desafio, porque, assim, a gente grava... Quando a gente gravava mais episódios, esperavam chegar mais episódios, a gente gravava uma semana aqui, aí passavam duas ou três semanas, gravava mais um bloco, que é como normalmente funciona na dublagem. Com o Simul Dub, a gente grava literalmente toda semana. Então, não há espaço pra imprevistos. Se você vai viajar, a gente dá um jeitinho, grava de longe, monta um estúdio. Então, tem esse desafio da agenda, principalmente, porque... Porque a doente avisa. Exato. Você tem um elenco recheado, né? Normalmente nos animes. E você tem que trabalhar com aquele elenco semanalmente, porque você tem aquela entrega semanal. Então, toda semana tem que estar todo mundo ali disponível. É uma... É muita parceria. Tanto dos diretores, quanto dos dubladores. Porque todo mundo tem que estar conversando, tem que estar se organizando, tem que se prever na agenda. Por exemplo, eu e a Luísa, nós temos um dia certo de gravar o Chance of Man, que toda semana a gente já sabe, ó, esse dia aqui da semana, a gente deixa pelo menos duas horas vagas ali pra gente poder gravar. Porque a gente não sabe se vai entrar muito, se vai entrar pouco, sempre depende. A preparação pra vocês gravarem no modelo se muda bem diferente ou é a mesma? Não, é muito parecida. O que muda são as levas de episódio mesmo. Se a gente grava de três em três, ou de quatro em quatro, ou de um em um. Preparação em si, pra mim, é até bom, porque poupa mais a voz, né? Porque eu, particularmente, grito muito na forma de Tian Sol e eu faço a voz mais rasgada quando ele tá transformado. Então, pra garganta, assim, um episódio só é maravilhoso. A Makima, pra mim, ela é uma personagem que, assim, eu não sou atriz, mas ela me parece uma personagem muito difícil, assim, de trabalhar. Porque ela tem que passar uma certa autoridade, uma certa sensualidade, e ela também tem que passar um pouco de estranheza pra você ficar meio assim, tem uma coisa errada nessa mina aí. E a forma como a Tomori Kusunoki, que é a voz original dela, faz na versão japonesa, ela é muito intrínseca à cultura japonesa, né? Então, como é que é adaptar isso pra uma versão brasileira? Engraçado, pra mim, vai natural. Eu não penso muito em como funciona o processo. Eu faço de coração. Tem aquela história na profissão que você fala, conheça todas as regras, leia todos os livros, mas na hora que você for fazer teu trabalho, seja só um coração falando pro outro coração. Mas agora, pensando, eu gosto da construção, porque tem essa estranheza de você, ao mesmo tempo que seduz, você tem todo um background de... Porque eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer. Então, em todas as falas, eu já tenho em mente, ah, essa mulher é uma mulher determinada. Ela tem o objetivo dela e ela nunca tira o olho do objetivo dela. E quando eu faço as falas, eu tô com o olho no mesmo objetivo. Isso é interessante. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Dendi, a partir de agora, você vai ser o meu bichinho de estimação. Eu só quero um sim ou algo como resposta. Não preciso de um cãozinho que diz não. Tanto o Dendi, de Chin-Sou-Man, quanto o Kazuma, de Konosuba, eles são personagens, assim, meio tarados, né? Degenerados, né? Não valem nada. Mas tem muita diferença entre eles também, né? Então, como é que é interpretar esse tipo de conteúdo, né? Por dois pontos de vista bem distintos. Sim, sim. Eles são muito parecidos em algumas partes e muito diferentes em outras, né? Principalmente em vivência de... Em vivência, literalmente. É história de vida, né? Mas são personagens que eu tenho muita facilidade de fazer. Personagens degenerados que não vale nada. É muito bom de fazer. Eu gosto dessa coisa mais solta de comédia. Que vai, grita e é porra louca. Mas tem a diferença básica que o Kazuma, quando ele chega, né? Quando ele renasce no Isekai, ele já é aquele otaku que tem... Ele viveu aquilo de videogame. Ele acha que manja pra caramba daquilo. Ele já é um 7-1. Ele, desde o começo, já sabe o que ele quer fazer. Ele já puxa a água de cara. Porque ele não vale nada. Então, assim, ele já tem uma história mais solta. Ele já chega a um cara que não vale nada, digamos. Ele já chega malandro. O Dendy, ele é um cara que sofreu a vida inteira. Ele foi negado de tudo, desde criança. Então, ele não teve afeto. A mãe dele morreu muito cedo. O pai era envolvido com a Yakuza. Ele era explorado pela Yakuza desde muito cedo. Então, ele não teve amor familiar. Ele não teve dinheiro. Ele não teve acesso a nada. Então, ele é um cara que tem muita diferença, inclusive, na dublagem do primeiro episódio pro resto. Porque, no primeiro episódio, é esse Dendy, que a gente conhece, que é do começo. Ele é um cara que você não vê que ele não faz piada. Ele não é soltão. Então, ele é um cara triste. Ele só tem pochita ali com ele, entendeu? É o único amor que ele recebeu a vida inteira. Ele é preso numa dívida que ele nunca vai pagar. Ele só perde órgãos ali vendendo pra tentar quitar essa dívida. Que ele sabe que não tem futuro. Ele sabe que ele vai morrer em algum momento. Então, é uma coisa muito desesperançosa. E o Dendy, ele só começa a ficar mais solto a partir do episódio 2, que é quando ele ganha uma perspectiva. Que é quando ele ganha tudo aquilo que ele quis. E ele fala que, vou lutar com motosserras e dentes pra manter isso daqui. Não importa se... Não vale nada. Não importa se... Eu não quero saber esse escritório do quê. Eu quero é ter o meu objetivo. Eu quero a máquina. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Eu quero comer bem. Eu quero ter torrada. Eu quero viver o luxo. Porque é uma coisa que ele nunca teve. E ele tem todo o direito de ser egoísta nesse sentido. Então, eu acho que é uma malandragem diferente. Uma é de um cara que é malandro de casa, sabe? Malandro de... Ele se acha conhecedor pra caramba porque Konosuba é muito a estrutura do RPG, né? O Izekai. E o Dendy é um malandro que é uma malandragem de rua. É uma malandragem que não é tanta do Kazuma. É uma coisa daquele cara que não teve nada e que agora que tá ali, ele vai lutar com aquilo e não vai deixar ninguém passar por cima dele, entendeu? Então, no episódio 2, o Aki já chega querendo crescer pra cima dele e tu vai desistir. Essa vida não é pra você. E ele... Nenhinha porrada, meu filho. Isso daqui eu não tenho muito pra conquistar, entendeu? Então, são níveis diferentes que, num olhar geral, são dois personagens que vocês dariam muito bem se vocês encontrassem, mas eles são muito diferentes de história. Então, isso que cria uma base muito diferente pros dois. Sabe, hoje foi a primeira vez que eu comi um salsichão. E ainda teve um Udon. Foi a primeira vez que me trataram que nem gente. E a primeira vez que me deram um prato de comida. Pra mim, essa é a vida que eu sempre quis. Eu até posso ter virado caçador de demônios por um motivo idiota. Mas se for pra eu continuar vivendo assim, eu tô de boa em morrer. Com que tipo de demônio vocês fariam um pacto? Ah, esse aí já tem até resposta. Eu faria pacto com o demônio do chocolate. Porque, assim, ninguém tem medo de chocolate, a não ser os que são intolerantes à lactose, talvez. Mas, assim, ele não seria um demônio muito forte. Então, ele não teria muito poder. Mas, se eu tivesse um botãozinho aqui, tipo a cordinha do dente, que eu puxasse e acesse uma barra de chocolate na minha mão, maravilha, estoque eterno de chocolate pra mim. Já seria o suficiente. Então, assim, demônio do chocolate é o meu pacto. Tamo junto. Nossa, é... Vai ser meio filosófico demais. Eu faria com o demônio do sucesso. Embora seja alguma coisa que muita gente quer, é muita coisa que muita gente teme. E eu acho que, curiosamente, mais pessoas temem o sucesso do que almejam. Acho que por isso que tão poucas pessoas são bem-sucedidas. Porque quando você tá quase chegando, o teu medo te segura. E quando eu falo sucesso, eu falo sucesso na vida. Sucesso das nossas relações. Muita gente sabota a relação quando tá... Tipo, ah, começou a dar muito certo. Pá, o medo te mata. E eu acho que esse é um demônio que... Se bobear, ia ser o mais poderoso do rolê, assim. Ó, verdade. É verdade. Isso é muito do personagem, né? Porque a Luísa foi lá na frente, no objetivo lá na frente, cheio de plano. E ela só queria comer, que nem o Denji. Tipo, ah, não. Só queria comer o chocolate todo dia, sabe? Ela já deixou aí uma ideia pro... pro Fujimoto aí, pra ele botar, né? O aspecto mais cinematográfico do anime, né? Ele acabou dominando aí a discussão entre os fãs, recentemente, né? Desde a estreia. Do ponto de vista da dublagem, vocês interpretam o Tien Son Man mais como um Shonen padrão ou um filme do Tarantino? Eu acho que é meio do caminho. Porque Shonen padrão não é. Porque a gente sabe que Tien Son Man, inclusive, você destacou muito por fugir um pouco do padrão de Shonen, sabe? O Denji não é um protagonista de Shonen comum e nenhum dos vilões são nem a estrutura da história. Mas Tarantino também não. Mas eu acho que é o meio termo que talvez precise, sabe? Que é uma coisa que a gente não tem muito nos animes. E o Fujimoto, a gente sabe que é um cara que é apaixonado por filmes, né? A abertura de Tien Son Man é cheio de referência. Então, eu acho que ele consegue um equilíbrio em várias obras dele, inclusive nos one shots que ele faz, que é maravilhoso. É o que a gente precisa. Você não precisa ser um Tarantino. Mas você também não precisa ser um Shonen comum. Então, ele conseguiu nivelar e chegar no meio termo que eu acho maravilhoso. Eu acho perfeito. Eu acho uma coisa única. Cara, genial. Nunca tinha pensado nisso. Concordo. Acho que é um passo mais para o Tarantino do que seria. Mas não é full Tarantino. Porque também, senão, seria outra coisa. Acho que nem faria o sucesso que faz. Porque ele vem de uma história, de um histórico que ele tem que abraçar. E acho que é isso. Isso a gente faz no meio termo. Mas eu diria que eu faço me divertindo como se fosse um Tarantino. Só o Eric que fica sofrendo, gritando, né? É. Não. A Luísa? Aqui, ó. Tudo aqui. Ela fica só no papinho. Ela fica só no papinho. Você fica gritando. E eu tô lá. Garrafinha de água do... Tranquila. Se ele quisesse marcar a dublagem para 3 da manhã, eu diria que seria o horário ideal. Entre 3 e 5 da manhã. Ah, entre 3 e 5 da manhã. Se eu gravar de casa, bate a polícia aqui. Imediatamente. Para fechar, né? Para vocês, o futuro é... O futuro é... O futuro é... Pizza! Vai ser o meu jantar essa noite. O futuro é pizza! Ah, Eric, qual é? Qual é, cara? Pizza é bom. Eu gosto. Pizza é bom? Pois, para mim, o futuro é pica. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma